Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vem curtir o meu som, vem sem medo Que eu vou desvendar seu segredo Senta e sarra em mim no balanço Nesse seu vai e vem, eu não canso O que essa mina quer, se eu já te fiz mulher Vem pra outra sentada O que essa mina quer, sobe, desce, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Desce, sobe, sobe, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Desce, sobe, sobe, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Vem curtir o meu som, vem sem medo Que eu vou desvendar seu segredo Senta e sarra em mim no balanço Nesse seu vai e vem, eu não canso O que essa mina quer, se eu já te fiz mulher Vem pra outra sentada O que essa mina quer, sobe, desce, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Desce, sobe, sobe, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Ligar, se rebolar pro pai Desce, sobe, sobe, desce mais Ligar, se rebolar pro pai Desce e sobe, sobe e desce mais Que já se rebola pro pai Desce e sobe, sobe e desce mais Que já se rebola pro pai Desce e sobe, sobe e desce mais